eu vou gravar um vídeo aqui de um boné da nike é o boné nike air né nike air vem escrito nike air aqui na frente bordado em alto relevo na parte branca aqui do centro e esse círculo aqui também é de tecido bordado né bordado em alto relevo na cor preta e o símbolo aqui no meio aqui no centro da cor preta também alto relevo bordado tá é um boné todo na cor vermelha com só esses detalhes aqui branco e preto certo e tem mais outro detalhe também aqui na lateral atenção uma linha de tecido na cor preta aqui na lateral nas laterais e na parte da aba também aqui ó porque uma aba sanduíche é uma aba sanduíche tem a camada preta que dividindo as duas camadas vermelhas de cima e de baixo que é o famoso modelo aba sanduíche né e esse boné aquele boné com fecho de regulagem de snipback tem uma etiqueta aqui ó nike just do it assim tem mais um detalhe tem um adesivo aqui na aba que você pode destacar tá é destacável esse adesivo que se coloca na aba é destacável e é um bom e tamanho único para adultos porque tem um fecho de regulagem de snipback esse modelo em particular não é de fitinha nem de velcro ele é de snipback certo como vocês podem ver aqui ó então é um boné é modelo diferente né como um fecho de todo de tecido de algodão com fecho de snipback e tem um símbolo da nike aqui na cor preta simbolo de bordado né em alto relevo da nike e na parte interna do boné todo nas divisões todas as divisões dos gomos vem escrito nike com o símbolo da nike nos gomos da no tecido que divide os gomos da do boneco na parte interna né vem todo escrito nike e o símbolo da nike todas as divisões dos gomos tem duas etiquetas é uma etiqueta que escrito nike tamanho único em inglês né uma size que é significa tamanho único e outra etiqueta aqui também escrito nike just do it tamanho único 100% algodão e aqui é mais depois detalhes em inglês nessa parte de trás de baixo da etiqueta então é estou gravando esse vídeo que mostrou esses bonés porque eu compro os bonés na verdade eu não vendo aqui na internet está eu mostro os bonés somente para vocês verem os estilos de boné modelos então é só um segundo só que eu vou atender aqui o telefone e é o seguinte caso você ainda não se inscrever no meu canal se inscreva para ajudar valeu obrigado e fui